Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o desmatamento na Amazônia, que foi muito grande no primeiro trimestre do ano, né? O pessoal, você lembra da Miriam Leitão falando em janeiro desse ano que não que, olha só, o Lula ter voltado à presidência, já melhorou o desmatamento, né? E agora, olha o que a gente está vendo, o pior desmatamento em muito tempo. E, segundo eles dizem aqui, é o segundo pior desde 2008, mas eles escolhem o ano de 2008 com muito cuidado, porque foi o primeiro ano do governo Lula que o desmatamento caiu. Antes disso, teve um monte de desmatamento maior do que esse daqui. Se você pegar a série histórica mesmo, é sei lá, o 14º, 15º ano de pior desmatamento no primeiro trimestre. A gente vai falar sobre isso, né? Afinal, o que houve? O Lula não ia acabar? A culpa não era do Bolsonaro? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Eu não quero pagar imposto e não é não, Ripper e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Muito triste essa degradação da floresta e coisa e tal, mas é aquele negócio. É meio inevitável que isso aconteça em algum grau, né? Afinal, a atividade humana exige realmente você usar os recursos. E as pessoas que moram na Amazônia, elas têm o recurso de usar o que tem lá para você fazer frente economicamente. É um absurdo as pessoas quererem proibir o pessoal da Amazônia de usar a floresta, né? Mas, enfim, o curioso dessa história toda aqui é aquilo que eu falo pra vocês. Não é nem o fato em si, muito triste o fato, é a comparação com o que era no governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro... Primeiro que já começaram a comparar aqui de forma bem específica, que não que é o segundo, desde 2008. Por que 2008? Porque se você olhar aqui, esses aqui eram os desmatamentos na época do Lula, tá vendo aqui? O do Bolsonaro, o grandão do Bolsonaro, que foi em 2021, que foi o que eles consideraram pior, o absurdo, que a Greta gritou, que o Leonardo DiCaprio latiu, e esse negócio todo, foi aqui, né? Que era o maior desde 2006, e não sei o que lá, e coisa tal, mas 2006 era Lula, né? E aqui, esses outros todos aqui, tudo na época do Lula, isso daqui, desde 2003, 2004, 2005, um monte de desmatamento grande pra caramba aqui na época Lula. O pessoal esquerdista gosta de dizer assim, ah, mas o Lula diminuiu o desmatamento, ele pegou o desmatamento grande e diminuiu, né? Falso. Olha aqui, o desmatamento antes do Lula era menor, teve esse ano aqui, que foi 1995, parece, ou 94, alguma coisa aqui, que foi muito grande, mas fora esse ano aqui, os anos do Lula foram os anos com o maior desmatamento que teve na Amazônia em toda a história, em toda a série histórica. O Lula aumentou o desmatamento, e depois caiu o desmatamento, não porque o Lula tenha feito alguma medida pra acabar com o desmatamento, mas simplesmente porque o Lula quebrou a economia brasileira e existe uma relação entre a economia e o desmatamento, né? Quando a economia tá ruim, a pessoa acaba ampliando as fronteiras agrícolas lá, então você diminui o desmatamento, né? Então, ou seja, o pessoal já escolheu um ano aqui certinho, porque foi justamente a época da crise, do final do governo Lula, governo Dilma e coisa e tal, que a gente tava em crise. Quando começaram a melhorar, a saída da crise, aí o governo Bolsonaro começou a subir, aí subiu o desmatamento também, porque é função justamente da questão econômica, né? Então, ou seja, no final das contas, a culpa que foi do Lula mesmo no desmatamento, não tem desculpa nenhuma, ele não caiu com desmatamento nenhum, ele teve um desmatamento muito alto no governo dele, enquanto não entrou em crise. E no final das contas, se você olhar o gráfico aqui, vai só até 2008, porque é justamente porque não quer mostrar a tragédia que foi o governo Lula em termos de desmatamento. Ia dar tudo muito maior do que esses todos aqui, eles quiseram deixar o do Bolsonaro como sendo o maior. Se botasse um ano pra trás aqui, já ficava o do Bolsonaro pra trás aqui, né? Enfim, é normal disso aqui, mas não é só isso, a passagem de pano não foi só essa, não. Também eles vêm aqui, o raio-x do desmatamento, a maioria do desmatamento aconteceu em áreas privadas, ou sobre diversos estágios da posse. Você viu algum jornal explicando aonde que tinha sido o desmatamento do Bolsonaro? Não, a Rede Globo só voltava a dizer que foi o Bolsonaro sozinho, foi ele lá com um machado lá sozinho, derrubar as florestas, tudo, é impressionante como é que o pessoal fazia aquele negócio de, pô, não, foi o Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro, não tem esse negócio de dizer que é área privada, e não sei o que lá, e coisa e tal. pra você ver como é que é esse negócio. E outra coisa, tá reparo no silêncio? Você não vê a Greta Thunberg mandar reclamar de nada, você não vê o Leonardo DiCaprio reclamar de coisa alguma, os artistas de Hollywood, ninguém tá reclamando de nada, né? Um silêncio impressionante nisso daí, né? É o que eu falo, meu amigo, quem gosta de destruir florestas tem que deixar o PT no poder mesmo. Com o PT no poder é o manto da invisibilidade midiática, tudo de ruim que acontece, nada é creditado ao PT, né? Tem que aproveitar essa oportunidade, fazer ferrogrão, temos que explorar o petróleo na Foz do Amazônia, temos que começar a fazer essas coisas, aproveitar o manto da invisibilidade midiática do governo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.